Prepare a sua emoção. Prepare a sua emoção. Sábado, dia treze de abril, Getulina e toda a região vai parar. Vai parar. Vamos pra cima, turma. Vai parar para curtir a melhor festa de todos os tempos. Ela é amiga da minha irmã. Balada Sertaneza Uai. Balada Sertaneza Uai. A Festa do Branco. A partir das vinte e três horas na SAG. Com a dupla Sensação do Momento, Marcelo e Ricardo. Solta esse batidão, DJ. E o novo sucesso. Dente uma boca. Do programa O Melhor do Brasil. Hoje eu te pego, te acarro, te vejo, te jogo na parede. E mais os top DJs da FMZ Produções. DJ Fabrício Cento. DJ Márcio Soares. E DJ Zezahia Soares. Participações especiais do locutor de rodeio Ederson Júlio e do top DJ Mendes da equipe Balança Brasil. Ah, você não vai aguentar. Convites antecipados a quinze reais. Em Lins na Mania Feminina. Em Getulina, no Toque Mágico e Lanchonete do Dútil. Garanta já sua mesa. Apoio. Rádio Balança Brasil. E a comitiva Os Fazerdeiros. Patrocínio em Getulina, Quitanda Santa Emília, Açougue do Tuca, Lanchonete do Roseno, Sorveteria Zero Grau e Supermercado Caliani. Em Guaissara, Botica de Pães e Campo Belo Imóveis. Não percam, Balada Sertaneja White, A Festa do Branco. Dia treze de abril, sábado, às vinte e três horas, na SAG. Realização, FMZ Produções e Eventos e FRE Produções e Eventos. Já comprou sua roupa branca? White. Proibido para menores de dezoito anos. Pista-se de branco e curta a festa. Prepare a sua emoção. Prepare a sua emoção. Sábado, dia treze de abril, Getulina e toda a região vai parar. Vai parar. Lá do hoje que eu saí com a minha namorada. Vai parar pra curtir o melhor da festa de todos os tempos. Vai, tô valendo nada. Balada Sertaneja White, A Festa do Branco. A partir das vinte e três horas, na SAG, com a dupla Sensação do Momento, Marcelo e Ricardo. Solta esse batidão, DJ. E o novo sucesso do programa Melhor do Brasil. Hoje eu te pego, te acarro, te beijo, te jogo na parede. E os tops DJs da FMZ Produções, fazendo aquela festa. DJ Fabrício Santos. DJ Márcio Soares. E DJ Zezair Soares. E pra variar, eu não tô fazendo nada. Participações especiais do locutor de rodeio, Ederson Júlio. E do top DJ Mendes da equipe Balança Brasil. Vá, no mente pra mim. Convites antecipados, quinze reais. Em Lins, na Clube, com Zezair Soares. Fone, nove sete três dois vinte e nove setenta. Em Getulina, Lanchonete Ponto Nobre e com os promoters. Garanta já a sua mesa. Apoio, Lins Rádio Clube e TV ou Cultural. Patrocínio, em Getulina, Castelo e Imobiliária. Padaria, Royal, Supermercado Cristo Rei. Agrovete, Agropecuária e Raul Foto e Vídeo. Em Guaixara, Casa de Carnes Avenida. E Supermercado Miradola Gás e Água. Não percam!